O pessoal é corajoso assim ou é só doido? Como é que é? Eu acho que é um misto das duas coisas, né Silvia? E muita inconsequência, porque envolve tantas outras pessoas, né? Ele andou por várias ruas aí de Goiânia, na contramão, sem medir ali as consequências, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês avistaram essa motocicleta, por que que houve, chamou a atenção de vocês pra eu entender? Silvia, só pra você entender, foi uma abordagem de rotina lá na BR-153, ali perto daquele viaduto ali no perímetro urbano de Goiânia, que leva até a GO-020. E quando foi determinada a parada, ele jogou a moto pra cima de um dos policiais e fugiu ali de uma maneira que vocês estão vendo aí no vídeo. Mas deixa eu tentar entender, junto com você, o que que chamou a atenção de vocês? O que que ele fez assim que chamou a atenção? Na verdade, Silvia, ele ia ser parado normalmente, era uma fiscalização de trânsito e acabou evoluindo pra isso aí. Não foi ali nenhuma questão de crime mesmo. Ah, não, tá suspeito ou não tá. Foi uma fiscalização ordinária e que não ia resultar nada mais do que uma simples notificação, ele ia arrumar uma pessoa habilitada e ia liberar a moto. Mas ele achou por bem fugir e viu aí que não adianta, não vai ter isso, quando tentar fugir das nossas motocicletas. Quando vocês conseguiram pegar, ele já tava onde? Ele deu várias voltas ali na região da Polícia Federal, do Parque Adreão, acabou sendo pego ali no cruzamento da Ricardo Paranhos, com a Avenida 85, onde ele acabou caindo, né? Deixa eu fazer uma pergunta, essa moto, quem tá aí pilotando com essa GoPro aí, com essa camerazinha, é quem? Isso aí é o nosso colega, a equipe lá é formada pelo Fábio Lozzi, pelo colega C. Borges e... O que eu me lembro agora de momento são esses, né? São os nossos motociclistas, aí fizeram a imagem lá na hora. Meu irmão, eu tô besta, você sabe com o quê? Coloca a imagem, por favor, a gente não acelerou a cena não, viu, telespectador? Isso aí é imagem real, é uma velocidade que está contínua aí, tanto por parte do policial, quanto por parte do doido, que saiu em disparada e fugiu desse bloqueio aí, policial, dessa ordem de parada. O policial tá o quê? Cento e poucos quilômetros por hora, o camarada tava com quanto, pra eu ter uma noção? Silvia, você pode reparar ali que você consegue ver o velocímetro da moto, da nossa moto, ele é digital. Em alguns momentos, em ruas estreitas, entre os veículos, chega a colocar ali 120 por hora, né? Meu Deus do céu! Que loucura! E qual é a treta que ele tinha pra poder... É verdade, Silvia, é como eu te disse, pelo simples motivo dele ser inabilitado, ele resolveu fugir. Uma multa que ele responderia ali por uma multa de 800, 900 reais, acabou virando quase 4 mil reais em multa, mais o procedimento criminal de ter evadido, gerando risco de dano. Obrigado. Obrigado.